E aí Nossa, não tá bem encarcar as pedras Vou pegar o mesmo buff que o C Ainda acho que esse buff nem vai funcionar Acho que tem que pegar o de O de estamina Sim, bem Sim 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 Pega tudo ai na caixa de trás Bora, não posso Pegar o que mais? Tudo que ta ai na caixa Precisa usar Coloca os ouro Já tem um lá Eu espero que seja só dois Precisa mais Tchau 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 Mata ele primeiro. Sim. Não sei qual que é a frente e qual que é a parte de trás dele. Pois é. Sim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Espera aí, deixa eu encher a vida inteira. Será que eu tenho que colocar uma cabeça de dragão aqui? Será que é? Ah, acho que não. Vamos lá. Vamos lá em cima. Nossa. Deixa eu encher a área. Acertei. Errei. A gente não tem flecha para isso não. Eu acho que não. Kaju. 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 O que é isso? Que bugou? Que bugou? Que bugou? Que bugou? Nossa! Que bugou? Cadê ele? Ele caiu de novo? Vamos ver. Que bugou? Calma baixo ele não está Vai lá! Parada! Que bugou? O que bugou? Eu cheguei, você sai daqui para gravar um pouco. O que é que tem aqui? Opa! Vai ficar e fácil. Ui! Tudo bom, tá? Está muito bugado. Pois é. Essa arma não é boa para ele. Acho que ele está com uma espada. Nossa! Fui a cabeça na terra. Ai, estou congelado. Ele é um bom bicho para farmar pedra. Vou cair para farmar pedra. Fui a cabeça na terra. 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 Cadê ele? Fui para o buraco. Fui por cair. Está tentando chegar ai. Vou subir. O que é isso? O que é que é isso? Você tem dele ali? Eu acho que nesse aqui, acho que a espada ia ser melhor nele, porque nosso dano da cinza, espada é uma lança. Eu vou testar uma lança, porque eu tenho uma lança de cinza. Eu sei que ela não vai dar dano, mas eu quero saber se vai aparecer verde. Ah, flash de apesidiana é boa nele, pelo menos. Ah, ele subiu aqui, ó. Ela parece branca, só com a lança. O branco é melhor, então. Eu vou mexer muito agora. Eu tenho uns aqui, filho. Você está bem com garganta. Tá saindo mais rápido que o da goza. O chato desse aqui é só que é na montanha. Não olha pra mim não, tio. Sai daqui. O que você está gostando? Nossa! Eu tive que usar o buff, é uma meta. O maluco do céu. Você não pode tomar mais de um tiro dele, não. Tomar mais de um tiro, perra tudo. Acho que ele dá mais dano quando você está congelando. Eu vou não hab como raus. Na volta do céu. Vamos lá. Vamos lá isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou ali que eu não consigo passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quebra uma espetaca no gelo na minha frente. Caraca. Caraca, eu morri. Estou preso. Estou preso. Eu fui de um buraco para o outro. O arco está de bora. O arco está de bora. Estou preso. Estamina está uma bosta. Esse machado gasta muito estamina. Estou preso. 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 Caralho, está na mina Ele parou Só mais um golpe. Mais uma? É não consigo, estou sem estamina. Eu não tenho estamina, eu não consigo. Matei, matei. Pega a cabeça. O que mais você pegou? Não, lagrima de dragão e... só. E o troféu, né? Não consigo subir. Nossa, estamina, até o cocô. Fih, acabou na hora que acabou a carna de Nox aqui. No exato momento. Nossa, lagrima de dragão. Lagrão, nossa. O que que é? Pesou aqui. É uma pedra, cheia de pedra aqui. É, também tem visto, né? Eu tô com quatro pecs de pedra aqui. Eu também. Foi mais fácil do que eu pensei. Eu achei inteiramente porque ele tá muito bugado. Não liberou nada pra fazer com essas lagrima de dragão. É, volta lá, né, negócio. Troca de... Ah, deixei minha roupa lá. Eu não vi, deu pra quebrar esses cristal? Não. É só ele que conseguiu quebrar, né? É, fio, não sei o que que é não, mas tem alguma coisa que é muito quebrada, cão. Vamos cair direto. Esse negócio, se você tá gelado, você tá congelado, não? O quê? Se você tá congelado, ele lava sua vida numa explosão daquela. Sim. Eu tava com 170 de vida, simplesmente ele me congelou. A vida desceu pra 50. Não, mas cada um daqui lá dá 40, velho. Não, eu sei, mas a questão é que quando explode junto com você tá congelado, dá mais ainda. Não, eu sei. Tem dragão aí? Tá escutando dragão. Dragão, acho que é pá pra gente agora. Cadê o buff? Foi lá. Eu tenho que matar aqui o dragão de novo, cê vai ver. Não é fácil, velho. A gente... Eu gastei... Não. Em flecha não é fácil, não. Sem flecha eu gastei 80. Mais de 80, na verdade. A gente entra na cauda ao navegar. A gente entra na cauda ao navegar. Eu não tô dando pra... Que abafada. Falta só o último agora. Ah, não apareceu nada pra fazer com isso aqui ainda, não? Não, apareceu não Ah, apareceu sim, tem que ter o martelo Cadê? Pancada do artesão Eu acho que tá dando o bicho aí, né? Fiz aqui Hehehe Nossa senhora Vem aqui, se eu roubo os metal Aparece no martelo ou não? É, no... Quem martelo aí? Matéria de conversão Vem ver, por que que faz com isso aqui agora? Ainda não foi liberado, mas a gente não achou nada pra isso Pra usar Pois é, eu tô com metal negro aqui, achei que era isso, manda não Não, o metal negro tem que forra já Tem que queimar ele, certo? Tem que ter a forra de negócioada Olha lá ó, apareceu mano, você não viajou não, você viajou Aqui ó, apareceu aqui ó A forja Nossa, a gente tem que voltar a minerar ferro Nossa senhora amada Nossa senhora amada Nossa Ué Que forja de grotesca Apareceu? Apareceu um monte de coisa Roda giratória A roda giratória precisa de ferro Bigorna? Já tinha bigorna? Tem moinho Bigorna já tem Moinho Moinho Aonde que apareceu moinho? Do lado da roda giratória Não apareceu moinho não Depois do forno Embaixo, o primeiro embaixo Não, pra mim não tem isso não O que que precisa fazer pro moinho? Ah tá Você nunca pegou num prego de ferro É A gente vai ter que minerar ferro E minerar ferro pra forja Vamos lá E pra outra coisa É isso aí É isso aí É isso aí